Maria Berenice Dias, por que você resolveu carregar a bandeira do arco-íris? Você é lésbica? O que acontece com as crianças criadas por pais gays? E as escolas estão cada vez recebendo melhor essas crianças, com mais naturalidade. Acho que tem muitas coisas que ainda tem que mudar na escola, tem que acabar com o tal do dia do pai, dia da mãe. Por que devemos falar identidade sexual e não opção sexual? Dentro de casa, dificuldade de contar para a família, ou de guardar o segredo, sabe? Os filhos de pais gays também serão gays ou isso é uma bobagem? No final de 2018, você defendeu que os casais gays deveriam se casar antes da posse do Bolsonaro. Por que você tomou essa atitude e ela continua valendo hoje com o Bolsonaro no palácio do Planalto? Olha, eu assumi a responsabilidade que eu acho que eu tenho com esse segmento com quem eu convivo e tal, e abraço há tanto tempo, de fazer essa alerta. Se gente, melhor casar. Porque os casamentos não vão ser anulados. Não vão ser? Não, os que foram feitos, não. Atos jurídicos perfeitos, não. Até já tem, não sei se ainda tem projeto, é lei querendo anular os casamentos, mas essa lei não passa. Não passa? Não, o legislador é maluco, mas não é tanto. Não passa pela Comissão de Constituição de Justiça. Não dá para ter algo que já foi feito. E assim, como inúmeras vezes o Bolsonaro manifestou que ele era contra, parece que ele assinou um pacto, não sei com que igrejas, que ele não sancionaria uma lei do casamento. E depois, o casamento é assegurado por decisão da justiça, não tem lei. Agora, se ele dá uma canetada, mas para um decreto, ou uma medida provisória, como ele já vem fazendo agora, olha, proibido o casamento, bom, aí vai ter uma lei, porque o decreto é uma lei. Então, roi por terra toda essa construção. Claro que essa lei um dia vai ser julgada inconstitucional pelo Supremo. Daqui a quanto tempo? Dois períodos, as pessoas não casam. Então, assim, como o Bolsonaro não mudou, ele agora não está falando, mas ele não mudou. E ainda existe essa possibilidade. E a tal da ministra dos Direitos Humanos, que era quem poderia buscar, fortalecer e tal, não, estão desestruturando tudo que já existiu em termos de políticas públicas e tal. O ministro da Educação também está completamente querendo impedir qualquer discussão em termos de educação dessas questões. Então, assim, o perigo continua. Eu acho que quem ama e quer viver a vida inteira junto, case. Maria Berenice Dias, por que você resolveu carregar a bandeira do arco-íris? Porque eu fui discriminada e vi que este segmento era o mais discriminado da sociedade. Como a discriminação dói, eu procurei aliviar um pouco a dor do outro. Você é lésbica? Não. Muita gente te pergunta isso? Te paquera? Olha, a metade das pessoas acha que eu sou lésbica. A outra metade tem certeza. Então... E te paqueram muito? Sim. E qual a sua reação? Não me ofende. Eu até me sinto lisonjada, te confesso, porque é uma manifestação de apreço, de carinho, de afeto. Então, sabe, se eu não me incomodo com uma paquera masculina, não tenho por que me incomodar com uma paquera. Ou também esse rótulo que querem me botar de lésbica. Porque se eu me sentirse ofendida, é sinal que eu consideraria que lésbica é uma pessoa diferente, ruim, que eu não posso ser identificada com ela. Para mim, é indiferente. O que acontece com as crianças criadas por pais gays? No Rio de Janeiro, foi feito uma pesquisa, um levantamento nas escolas. A ABE, que tem escolas até assim, 20% dos alunos são filhos de casais gays, são pais mais atentos, mais preocupados, mais presentes, porque, com certeza, eles passaram um tipo de discriminação e não querem que os filhos passem discriminação por terem pais homossexuais. Inclusive, existe uma das associações que eu ajudei a fundar, a BRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Eu sou lá, inventei esse negócio. Que é exatamente um movimento para proteger filhos de uma eventual discriminação. E as escolas estão cada vez recebendo melhor essas crianças, com mais naturalidade. Acho que tem muitas coisas que ainda têm que mudar na escola, têm que acabar com o tal do dia do pai, dia da mãe. Até por essas crianças, filhas de família solo, só com o pai ou só a mãe, sabe? O que faz? Eu, divorciada, e, no dia dos pais, eu ia na festa. Eu era a única mãe na festa. Então, não sei, vai fazer a festa com a família, a festa do afeto, qualquer coisa. Mas essas marcações, elas são discriminatórias, a gente tem que parar para pensar nisso e temos que mudar um pouco. Maria Berenice Dias. Os filhos de pais gays também serão gays? Ou isso é uma bobagem? Grande bobagem, porque os gays são filhos de hétero. Não tem absolutamente nada a ver, porque a homossexualidade não é hereditária. e não é doença, não passa de um para o outro, não tem nem por que ser gay. E isso está até comprovado, não estatisticamente, porque vocês não fazem estatística, sabe? Mas, com certeza, não. Não tem nada a ver. Por que devemos falar identidade sexual e não opção sexual? Porque opção é aquelas pessoas que escolhem. Eu sou isso, eu sou isso. Normalmente, a opção, sabe? Entre duas coisas, é livre. Mas eu não escolho ser homossexual. Ninguém escolhe ser. Aliás, todo mundo preferia não ser, até para não ser vítima de tanta discriminação. Dentro de casa, dificuldade de contar para a família, ou de guardar o segredo, sabe? Então, assim, vive muito pior. Vive meio que em guetos, sabe? É uma vida de x, não vou dizer que é fácil, não. É de x, tenho que melhorar isso. Então, não dá para dizer que foi uma escolha, porque não é, porque a pessoa é assim. Você continua fazendo os casamentos? O que eu fazia era... Cerimônias. Não, em um documento. Fazia um documento onde as pessoas firmavam. Depois, os tabelionatos acabaram concordando em fazer por escritura pública, mas mesmo um contrato particular, ele vale com testemunhas, dizendo que vivemos juntos há tanto tempo, construímos tal coisa, e também os seus desejos. Olha, quando um morrer, deseja que os herdeiros respeitem, que seja ele inventariante, que fique assegurado a ele o direito de continuar morando na casa. Sabe? Porque, assim, isso... Sabe? Porque, assim, e para que isso? Para depois, se um morre, a família não vem, não, mas ele não era gay. E é uma prova difícil, porque ninguém quer ser testemunha. E aí aparece sempre alguém que diz não, mas eu namorava ele, não, não era. Não, tem um papel aqui onde reconhece que era, que vivia com fulano e tal. Então, dá segurança jurídica, para, ao menos, alguns direitos serem reconhecidos. Muitos que fizeram união estável querem agora fazer o casamento dos mesmos moldes, mas de um número muito menor. Eu fiz 280 e poucos casamentos no Brasil. Uma curiosidade, por que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não tem mais uma comissão especial de diversidade sexual e gênero? Mudou a diretoria agora, mas, assim, essa comissão eu consegui constituir há 10 anos atrás. Ela sempre... Eu fui sempre reconduzida como presidente, fiquei 10 anos, acho que eu fiz o que tinha que fazer, que era o estatuto, entrar no Senado por iniciativa popular, cheio de assinaturas. Fiz, criei mais de 200 comissões no Brasil, para sensibilizar os advogados e qualificar eles, para trabalhar com esse segmento. E entrei com requerimento, com todos os relatórios de tudo que foi feito e tal, pedindo que a comissão se transformasse em comissão permanente. Mas acho que ele vai constituir, sim, uma comissão, um atual presidente, ele sempre foi sensível a essa causa, o Santa Cruz. Maria Berenice Dias, qual é o próximo livro, o próximo projeto, o próximo desafio? Você gosta de um desafio novo? É verdade. Adoção. Eu agora estou trabalhando muito com adoção, porque é um descalabro que existe no Brasil, milhões de crianças depositadas nos abrigos, o Estado não dá a mínima importância, tira de pais abusadores, pais negligentes e tal, deposita num abrigo e lá fica. Lá fica. Tentando ver se o pai vai sair da bebida, a mãe vai sair da droga, se vai arranjar emprego, vai ter a casa para morar, enquanto a criança cresce lá dentro. Depois é um atraso de alguém na família, que nem sabiam da assistência da criança, para ver se querem ficar. Então, é um biologismo descabido, agora que se vive na época dos vínculos afetivos e não se prevalece o vínculo da afetividade, da convivência, do que esta relação de natureza genética. Mas, assim, o ECA, que foi editado há 30 anos atrás, remendado, remendado ficou pior do que gente que faz muita plástica, não adiantava nada, dá ênfase muito significativa. Então, se fica há muito tempo com uma desatenção total por parte de todo mundo. Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, agentes públicos, ninguém dá importância para essas campanhas. Parece que elas estão lá dentro, estão protegidas, não estão. Quantas crianças estão nessa condição? Ou jovens? Olha, oficialmente, seriam 48 mil no Brasil. Nossa, já é um batalho. Mas, assim, existem abrigos que não estão contabilizados, existem crianças dentro dos abrigos que não têm nada papel lá. A estimativa é... Não, que tem de 80 a 100 mil crianças. E ninguém faz nada. E o que você está pensando em fazer, para mudar isso aí? Olha, o IBDFAN, nós criamos, então, um projeto Crianças Invisíveis, fizemos um projeto de lei, Estatuto da Adoção, apresentamos no Senado, apoiamos tanto, 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 nossa, mãe do céu. Tiramos a adoção de dentro do ECA, mas respeitando os mesmos princípios, porque aquilo é uma bagunça, você não entende, você não te acha, está lá no artigo 50, está lá no artigo 19, está lá no artigo 166, sabe? É uma confusão miserável. Para todos... Não tem uma forma. A adoção é desse jeito. Tem que fazer assim, quando tira a criança, vê se dá para voltar, não dá para voltar, já coloca. Depois, as pessoas cadestradas para a adoção não podem conhecer as crianças, as crianças estão tudo lá, depositadas, invisíveis, ninguém vê. E assim, tem um contingente muito grande, 23% das crianças, elas têm algum tipo de deficiência, enfim, doença, qualquer coisa. Bom, tem vários cadeirantes e, que às vezes é por isso, até que a família às vezes abandona, não quer, mas essas coisas só vão ser adotadas se alguém olhar para elas e se encantar com elas. Ninguém num telefone diz, olha, tem aqui, tu queria uma menininha de dois anos de idade e tal, mas aqui nós temos um menininho de cinco anos, ele não anda, ele não fala, quer adotar, a pessoa vai dizer que não. Agora, se ela tiver a chance de ir em um abrigo, chegar lá e se encanta com as butucas do menino, todas as pessoas que adotam crianças com algum tipo de problema, problemas severos, tem gente que adota tetraplégico. Por quê? Porque se apaixonam por eles, pelo olhar, sabe? Então, teve um lindo, um casal, que conheceu no hospital, foi lá para visitar não sei o quê, não sei o quê, que ela meio que viu o guri, isso e aquilo, e o menino olhou para eles, eles olharam e foram atrás e adotaram o menino. Ou seja, essa proximidade tem que haver, mas existe também um conservadorismo, um medo, não, tem que ficar com a família, tem que ficar com a família, não, tem que ficar em um lar, um lugar de afeto e respeito. Para mim, esse é o que significa lar, tem que ter alguém para chamar de mãe, sabe? Um lugar que acolhe. e muita gente querendo adotar, e até a gente que tem filhos biológicos, não, agora eu quero um que seja adotado, o que eu digo? Senhora, vai demorar tanto tempo, não é? Então, complicado, nós temos que mexer isso, mas nós temos que fazer uma mobilização social nesse sentido. Ah, não, adoção tardia, eu não sou contra a adoção tardia, eu só sei porque ela é tardia, porque a criança já está muitos anos lá dentro, não é? Seria bem fácil se tivesse sido no comecinho, crianças que nascem, vão para lá e saíram com 18 anos, jogadas para a rua, porque, bom, então lá. Conte comigo, o programa está à disposição nessa luta. Olha, vamos voltar a conversar sobre isso. Vamos. Vamos. Dá um beijão aqui. Ai, que bom. Muito obrigado, viu, pela presença. Te adoro, hein? Muito obrigado, viu? Gente, se você gostou da nossa conversa, curta, comente e compartilhe, se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo programa, até lá, tchau, tchau. Tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir, é só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? É só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show. Tchau.